E para enfrentar as dificuldades provocadas pela pandemia do novo coronavírus, mais de 25 mil cestas básicas estão sendo distribuídas pela Prefeitura para pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, pessoas inscritas no cadastro único e que não receberam anteriormente benefícios semelhantes da Prefeitura. Essa iniciativa, essa operação começou ontem no estádio Manuel Barradas, o Barradão, mas a ação conta também com outros 11 pontos de distribuição. A gente se inteira um pouco mais sobre o assunto, conversando agora com a secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, também presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos, Cidadania e Defesa Social da capital baiana, Ana Paula Matos. Bom dia, seja bem-vinda, secretária. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Então, é uma iniciativa que está sendo realizada em parceria com as Forças Armadas. A senhora pode detalhar um pouco mais? Posso sim. A verdade, a gente verificou no nosso cadastro único que existiam muitas pessoas abaixo da linha de pobreza, como você falou, em situação de extrema pobreza, que são aquelas pessoas que vivem com a renda percática por pessoa da família de até R$ 89,00 por mês. Então, a gente fez esse levantamento dessas pessoas, identificamos que nesse universo tinham pessoas que não têm Bolsa Família alguma e outras que têm uma pequena Bolsa Família de até R$ 100,00. Então, já levantamos esses dados do nosso cadastro, depois nós excluímos dessas pessoas aquelas que têm filhos na escola municipal, que já receberam a sua cesta, e também aquelas que no próprio Cádio Único se autodeclararam do mercado informal porque também receberiam o benefício. Então, a partir desse universo, eu levei esse assunto ao prefeito, ele imediatamente entendeu que essas pessoas precisariam de um apoio imediato, mandou para a Câmara Municipal de Vereadores uma lei, foi aprovada. E aí disse ao prefeito, o prefeito é muito importante, agora eu vou precisar de seu apoio para distribuir. Por quê? Nós temos hoje uma série de serviços que foram ampliados, nossa secretaria está trabalhando 24 horas por dia, todos os dias, porque tem idosos sobre o nosso cuidado, institucionalizados, crianças, pessoas em situação de rua, e precisaria de um apoio. Então, imediatamente, a secretária Luiz Galvão, que é a escola, a comunidade de prefeituras bairros, ofereceu esse apoio, toda a estrutura, conversou com o Exército, e a gente montou em 10 prefeituras bairros, 12 pontos de atendimento. Por quê? Duas prefeituras bairros, que são o Subúrbio e Cajazeiras, pela sua estrutura geográfica e também do local mesmo, as questões do local, elas precisaram de dois pontos. Isso começou ontem, o prefeito fez entrevista coletiva no Barradão, representando a área da Prefeitura Bairro e Pau da Lima. A gente teve um trabalho muito organizado, quem foi para lá foi informado por telefone, por ligação, por SMS e por telegrama. Por que isso? Porque esse Cade Único, ele tem um cadastro de atualização de até dois anos. Então, como muitas pessoas com poder aquisitivo menor usam telefone pré-pago, o nosso índice de alcance é um telefone pequeno. Então, conversamos com os Correios, os Correios nos ajudaram com essa questão do telegrama, entregaram as pessoas e elas puderam marcar, inclusive, o horário para pagar essa sexta, que está acontecendo nessa semana de segunda até sexta-feira. Tem um site também, que é www.salvadorportodos.salvador.ba.gov.br, aí você bota a barra sexta básica, lá a pessoa consulta pelo nível CPF, se tem direito, se tiver, ela já agenda o horário que ela vai receber sua sexta. Então, tudo isso é para evitar aglomeração, para evitar o risco de contágio com o coronavírus. Ainda assim, nós sabemos que é um público que muitas vezes não tem tanto acesso ao computador, então o 156 está disponível, criamos mais, o texto colocamos, aumentamos o número de fotos de atendimento por telefone e todo mundo está sendo informado. Agora, o que eu posso te falar do dia de ontem? Ontem nós percebemos que além das pessoas que já tinham programado e foram convidadas, apareceram também outras pessoas da comunidade que viram, algumas pessoas colocaram nos sites, que estavam dando sexta básica, eu mesma na própria porta do Barradão, conversei com pelo menos 10 famílias e fui orientando, olha, você tem filho na escola? Tem um, você já recebeu. Aí a pessoa dizia, uma senhora falou, ah, mas já acabou. Mas eu falei, que dia vai ser seu próximo recebimento? Ela é dia 29 de abril, ou seja, daqui a dois dias e estavam na agonia ontem. Por quê? As pessoas estão num momento em que elas estão em pânico, elas estão com medo, elas estão preocupadas com a barriga dos filhos, então elas querem esse benefício. Outras chegaram lá e disseram, ah, eu já recebi R$ 600, já recebi R$ 270, mas eu também quero uma sexta. É óbvio que todo mundo quer mais benefícios para os seus filhos e para a sua família, mas nós temos que ter, enquanto Estado, enquanto gestores públicos, muito cuidado para evitar que alguém não seja beneficiado duas vezes e outros que têm benefício. É igual um pai e uma mãe que tem muitos filhos e que às vezes tem que dividir o pão, tem que dividir o almoço e tem que garantir que cada um recebe o seu desafio. Mesmo que não dê para repetir, a gente tem que garantir a nossa existência. Toda essa estrutura foi feita para que quem não tivesse nenhum benefício pudesse ser contemplado. Qual é o critério que está sendo utilizado para definir a quantidade de cestas básicas para cada família? Porque há famílias com o número de filhos maior, famílias menores. Qual é o critério que está sendo utilizado? Nós compramos uma cesta básica diferente da que vocês encontram no mercado. Quem vai no mercado encontra uma cesta básica, um quilo de arroz, um quilo de feijão. Nós temos uma composição de cesta básica familiar. A nossa cesta básica está com 20 quilos. Para você ter ideia, são 4 quilos de feijão. Então, ela é capaz de atender uma família grande. A gente não teria condições logísticas, nem de infraestrutura, de definir que uma recebeu uma cesta de 1 quilo, porque a pessoa mora sozinha, e a outra de 4 quilos, porque mora com filhos. Porque na hora que a gente entregasse para um de um jeito e para outro de outro, poderia gerar caos, poderia gerar confusão. E hoje o que a gente menos precisa é ter nenhum risco de vida dessas pessoas. Então, por isso que nós pegamos uma cesta grande, que dá para atender uma família muito numerosa. E ainda assim, nesses números de 22.712 pessoas, nessa categoria específica, tem também mais mil idosos. Isso a gente identificou no Cade Único, que existem idosos que moram sozinhos. A composição de familiar deles é eles mesmos. E desses idosos, muitos recebem um DPC, recebem essa aposentadoria de um salário mínimo. Mas tem outros que vivem com até 522 reais. Então, nesse caso, nós identificamos mil idosos nessa situação e também estão lá. Então, você vai olhar, poxa, um idoso vai pegar uma cesta básica de 20 quilos. Mas nós sabemos que a nossa comunidade, as pessoas, elas são solidárias. Então, se ele mora sozinho e está com uma cesta de 20 quilos, ele vai dividir com o vizinho, que já é o que cuida dele quando ele adoece. Então, essa cesta é uma cesta de 20 quilos. Inclusive, as pessoas estão com dificuldade para carregar. É uma cesta familiar. É a cesta que nós já trabalhamos na assistência social, que é diferente da cesta da educação, que é um pouquinho menor, porque na educação é por filhos. Então, você tem dois filhos, você leva duas cestas. No nosso caso, é uma cesta que comporta a maior família. De 20 quilos, uma cesta com quatro filhos de feijinho. É uma cesta bem curtida. Secretária, no caso desses idosos e de pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção, como é que está acontecendo a distribuição das cestas básicas para essas pessoas? Nós permitimos que esses idosos pudessem mandar um portador com o seu documento oficial de identidade para buscar essa cesta. E a gente também comunicou com antecedência, identificamos o horário e essas pessoas foram buscar essa cesta através de portadores. Além da distribuição de cestas, a Prefeitura também está com outros programas de apoio a pessoas em condição de vulnerabilidade social durante o período da pandemia, com, inclusive, a distribuição de refeições. Como é que está esse processo e quais são as outras iniciativas que a Prefeitura aqui do município tem tido para, de alguma forma, tentar mitigar os efeitos negativos dessa quarentena, desse isolamento social? A primeira coisa que a Secretaria fez foi identificar os nossos públicos de vulnerabilidade social e classificar por tipo e grau de risco. Então, primeiro, nós somos cuidados idosos, que são os mais suscetíveis. Desde o primeiro dia que o coronavírus foi identificado em Salvador, nós determinamos, pedimos ao prefeito que baixou um decreto, que foi vindo visita a todos os abrigos. A Secretaria tem um abrigo de execução própria, que é o Dom Pedro, três conveniados, mas na cidade tem 47. Então, nós colocamos um técnico de referência em cada abrigo e também passamos a entregar cestas básicas, luvas, materiais de higiene para essas instituições. Por quê? À medida que eu proíbo a visita, também eu acabo fechando uma porta de entrada de doações. Então, nós fizemos isso. Logo depois, nós fomos trabalhar com o público de crianças tão institucionalizadas, aguardando a doação muitas vezes. Fizemos a mesma coisa, levando cesta básica, levando os traudos, material de limpeza. Também trabalhamos com crianças com microcefalia e com a síndrome congênita da Zika vírus, entregando fraldas e cestas básicas. Além disso, nós trabalhamos com o público e situação de rua. Tem 13 abrigos na cidade, que são execução privada, de pessoas que gostam de ajudar. Também fizemos o mesmo trabalho de identificar técnicos, de verificar a situação, mudar a matéria de gestão, alimentação e, sobretudo, orientações. Além disso, nós fizemos um trabalho específico para a população em situação de rua. Só nesse período, nós já inauguramos 646 novas vagas. Quando a gente tem um abrigo desse, nós temos os centros sociais, psicólogos, orientações de higienização, álcool gel, máscara, luva de exposição e, sobretudo, banheiro, quarto, às vezes, todas as refeições diárias. Mas a gente também não pode obrigar ninguém a sair da rua. Então, além de dar essa proteção nas vagas de hotéis, nós também criamos um trabalho, reforçamos a abordagem social, um trabalho de orientação. Nos associamos ao movimento de população em situação de rua, às universidades, como o Instituto de Saúde Coletiva da UFBA e ao INEB, que tem um trabalho também na mesma sintonia. Eles estão indo para as ruas, por exemplo, de hoje até sexta-feira à noite. A nossa equipe, junto com o movimento e com a Universidade Federal da Bahia, vai estar nas ruas para tentar sensibilizar outras pessoas a irem para os abrigos. Mas como a gente sabe que nós não podemos abrigar, eles são cidadãos com o direito de ir e vir, nós também estamos dando estrutura na rua. Passamos a oferecer, como você falou, 3.900 asquentinhas diárias, mais 3.900 lanchas. Aumentamos o ponto de apoio a eles, que nós temos centros pop, que são centros especializados para a população em situação de rua. Eram três, inauguramos o quarto, que foi na Vigalma Dutra. Esses centros normalmente são espaços onde eles fazem cursos, oficinas, se preparam para o mercado de trabalho, tomam banho, fazem lanche. Mas neste momento, a gente não está podendo fazer esse trabalho interno, então eles foram reconfigurados, eles viraram pontos de apoio estratégico. Tem o banho, tem a higienização, tem o lanche, mas tem também a alimentação. Aí, junto com isso, colocamos uma lavanderia móvel na cidade, para que eles possam lavar as roupas. Já instalamos dois contêineres com chuveiros, e nós ainda não inauguramos, porque a gente está fazendo outras estruturas ao redor, mas já está instalado no estacionamento São Raimundo, que vai ser inaugurado essa semana. E tem outro também na Cidade Baixa, que está aguardando uma questão coindada de instalação da água, mas já está pronto o contêiner. Então, tudo isso para quem ainda está na rua poder ter uma estrutura. Fizemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que nos ajudou a construir protocolos. Então, porque mais do que tudo, eu tenho que garantir a saúde dessas pessoas. O secretário Leonardo Prat, que está fazendo um excelente trabalho, colocou à nossa disposição cinco equipes de saúde na família, projeto coordenado pelo doutor Nery, que tem assistente social, tem médico, tem enfermeiro, tem terapeuta ocupacional, uma série de profissionais que estão nas ruas, atendendo essas pessoas e nos ajudando também a conscientizar e a gerar confiança e vínculos para que eles venham para os nossos serviços. E, com isso, o nosso trabalho, por exemplo, ele teve que ser reconfigurado. Normalmente, uma pessoa que aceitava ou pedia para ir para um acolhimento, ele já ia fazer o cadastro, ver o documento e ia direto para o hotel social. Hoje, não. Hoje, ele passa por uma avaliação inicial da nossa própria equipe, que está com o termômetro ultravermelho, que mede a distância. Qualquer sintoma, uma cor, uma gripe, o que for, ele já é encaminhado para três unidades básicas de saúde, que referenciamos com a Secretaria de Saúde. Eles passam por avaliação, se tiverem doença, vão imediatamente para a UPA. Se tiverem bons, eles vão ser acolhidos nos nossos hotéis. E se tiverem naquela situação de observação, uma temperatura um pouquinho mais alta, uma de barriga, uma dor de cabeça, nós criamos duas unidades de transmissão. Uma em casaseiras, para adultos, onde eles ficam sete dias até verificar se o sintoma se desenvolve ou não. Outra para crianças e adolescentes, na Bonocu. E aí, por isso você tem uma ideia, 20 pessoas já foram testadas nessas unidades. Graças a Deus, nenhuma dor positiva até agora, na nossa unidade de casaseiras, que é a unidade de transmissão. E nós estamos buscando, de algum modo, cuidar dessas pessoas nas mais diversas áreas. Agora, quanto mais vulnerável, maior a nossa atenção, o nosso cuidado. Na última semana também, nós conseguimos fazer distribuição de alimentos e materiais de higiene pessoal e de limpeza para hospitais como Aristides Maltez, outros como Marta Gão Gesteira, grupos de apoio a crianças com câncer, pessoas que têm AIDS, que têm hemofílicos, de várias comodidades e doenças de base. Nós distribuímos, a partir de um projeto, que foi o Drive Trussalidade, nós arrecadamos mais de 60 toneladas entre alimentos na queda de higiene. Nós conseguimos atender 50 instituições, então, muitas pessoas foram beneficiadas. Além disso, nós temos o programa Salvador por Todos, que na primeira fase era para 20 mil pessoas recebendo o benefício de R$ 270,00. O prefeito ampliou. Esse mês vão ser pagos 35 mil pessoas. Então, em todos os aspectos que a gente está trabalhando, nossos serviços estão abertos. Nossos CRAs, nossos CREAs, nossas unidades de acolhimento. Secretário. Estão funcionando 24 horas. E, por último, as coisas que eu tinha esquecido, nosso restaurante popular, ele que funcionava de segunda a sexta, passou a funcionar de domingo a domingo, cobrava um real, não cobra mais, para garantir que todo mundo que precisa tenha acesso à alimentação e aos nossos serviços. Secretária, para a gente encerrar, a gente percebe que uma ação como essa é uma ação emergencial. A gente está em plena pandemia do novo coronavírus. Agora, qual é o planejamento da Prefeitura a médio prazo? Não vou falar nem a longo prazo, até porque essa gestão se encerra este ano, mas a médio prazo, levando em conta que as pessoas em vulnerabilidade social devem permanecer em vulnerabilidade social, pelo menos, segundo a expectativa de organismos internacionais, até, por conta dessa pandemia, de que a pobreza pode até aumentar pelos próximos meses. Como é que a Prefeitura está se preparando para continuar atendendo a essas pessoas em vulnerabilidade social? É verdade, a Prefeitura tem buscado se articular com os órgãos que têm a capacidade de nos financiar. Estou conversando muito com o Ministério da Economia, com o Ministério da Cidadania. Nessa semana, conversei com a Frente Nacional dos Prefeitos, com a Coordenadora Nacional das Secretarias Municipais de Ciência Social, buscando a gente criar novas leis e mequenismos de proteção a essas pessoas. Se, por exemplo, tem outras coisas como o auxílio feminicomeral, auxílio viagem, auxílio moradia, que são da nossa Secretaria. Nós temos trabalhos que não festam, como agora você está acompanhando com a chuva. A nossa equipe está trabalhando dia e noite para poder garantir o abrigamento e a vida dessas pessoas. Então, para que isso aconteça da melhor maneira, ontem mesmo, por exemplo, eu estava conversando com a Helena da Unicef, tenho conversado com o Leonel do Penude. Nós temos buscado órgãos internacionais para nos dar apoio tecnológico, para nos financiar. Temos conversado com os órgãos locais e nacionais para que a gente possa ter outras estratégias de atendimento. Uma delas, nós já estamos em execução, que é um censo de população em situação de rua, que nós já tínhamos contratado com o projeto Achef, as pessoas já foram compreendadas, capacitadas, o censo teve que não pode estar em execução agora, porque o cenário não seria o real, mas vai voltar assim que acabar. No carnaval, por exemplo, a gente fez uma parceria com a Plana Internacional, todos os atendimentos que nós fizemos geraram relatórios, geraram informações. Então, a anamnese da cidade nós já estamos fazendo, estamos buscando com planejamento de médio e longo prazo. Agora, vamos ter que nos reinventar, porque é um momento que a cidade, ela está diminuindo a sua arrecadação, a atividade econômica nossa é muito baseada no turismo e no evento, na área de serviços, e a gente sabe que o último que volta é evento de turismo, pela própria característica. então, nós precisamos fazer mais comuns recursos, vamos ter que trabalhar mesmo em rede, com a sociedade civil. Nós, por exemplo, ontem lançamos uma PISIL com as PISIS, que é uma plataforma de atendimento por psicólogos voluntários, para as pessoas em casa. O psicólogo está chamado de vida, a pessoa também. Nós estamos em parceria com a série de organismos, temos um site que é o Salvador Solidário, para quem quiser doar. Então, a gente está buscando ter informações, fazer planejamento, estar na comunidade e atender as pessoas. Estou tratando muito com os dados, tanto que nós fomos citados nacionalmente como a cidade que tinha maior controle dos dados do Brasil. O ministro Paulo Guedes nos colocou como referência. Fomos a cidade que primeiro conseguiu lançar um projeto de auxílio financeiro e pagar em menos de uma semana pelas nossas articulações e nossas estruturas. Então, vamos precisar aumentar os nossos serviços com o apoio do governo federal, mas se o apoio não chegar, nós vamos ter que, inclusive, fazer como o prefeito já está fazendo. Ele está diminuindo projetos em outras áreas e está canalizando recursos para a educação e para a saúde. Mas o que eu posso garantir a vocês é que trabalho não vai faltar. Busca, dica, trabalho de modo técnico e ao mesmo tempo assertivo, lá na base, lá na vinheta, descendo mesmo os becos. A gente vai fazer e a comunidade confia no nosso trabalho e sabe disso. Então, o que eu te garanto é que a gente vai ter que trabalhar cada vez mais com os nossos técnicos, mas em parceria com a sociedade civil e com a imprensa que tem sido fundamental, para que a gente peça que as pessoas fiquem em casa, que a gente oriente as pessoas no acesso a seus direitos e a gente tem que manter esses serviços e, acredito, até ampliá-los. A gente agradece a Ana Paula Matos, secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, também presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos, Cidadania e Defesa Social da capital baiana. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Isso é Bahia e um bom dia para a senhora. Bom dia, eu te agradeço. A gente lembra que esse papo vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e também no Deezer. Agora, 7h42 na tarde e fim.